Ultimamente nós temos noticiado vários casos de infarto, inclusive de pessoas bastante jovens. O último caso de repercussão foi o do prefeito da cidade de Seu Arco Verde, Reginaldo Oliveira, que faleceu na última terça-feira. Segundo o Ministério da Saúde, ocorrem cerca de 400 mil casos de infarto por ano. E acredite, 20% são causados pelo estresse. Quem tem mais informação é a Rainha Mouzinho. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. De acordo com últimos dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o número de infarto, principalmente entre as mulheres, triplicou nos últimos anos. E a probabilidade de uma mulher morrer de infarto é 50% maior que a de um homem. Nas mulheres a situação é mais dramática por dois motivos. Primeiro porque as veias, as coronárias, as artérias das mulheres são mais finas. Aí é mais fácil entupir uma veia fina do que uma veia mais calibrosa. Mas também por dois outros motivos. Porque as mulheres, elas costumam ter sintomas atípicos. São sintomas que não são tão comuns, como uma falta de ar, como um cansaço, uma dor na boca do estômago, um mal-estar, uma tontura. E elas que, em tese, já têm sintomas semelhantes, dor nas costas, por exemplo, a mama das mulheres pesa. Aí ela começa a ter uma dor nas costas e ela acha, às vezes, que é a mama. E não é. É uma doença cardíaca. Tem uma náusea, tem um vômito, tem aquele mal-estar no estômago. Não, rapaz, foi por causa de um remédio que eu tomei, por causa de um comprimido que eu tomei, quando, na verdade, é um infarto. Quase 20% das pessoas que têm um infarto, esse infarto é desencadeado por um estresse. Um estresse físico ou um estresse emocional. É isso mesmo. Subir uma ladeira, namorar, dar uma caminhada mais rápida, passar uma raiva, passar um período de angústia. Tudo isso faz as veias contraírem e desencadear o infarto. Rayana Mouzinho, para a TV Antena 10.